Meu amor 꽃이 피어날 때 섬진강 나루터에 꽃잎 빈칸잎이 떨어지던 날 그대와 거닐던 섬진강 흔힘은 모든 꽃잎과 볼나비만 찾아오는데 말없이 흐르는 솜진강 광양 말을 맴돌다 가나 Hoje o solteio é o solteio O solteio é o solteio Eu vou te dar um solteio Leia os correntes Bolauz Luzha na saíba que um aprendizado Amém. Amém. Amém.